Como que a internet hoje pode melhorar, facilitar o trabalho de um cliente pessoa jurídica, de uma empresa? Tem muitos benefícios que ela pode trazer para um negócio. Um mesmo, como você citou aí, é a questão de diminuição de custos. Você pode digitalizar hoje documentos e enviar para fornecedores ou clientes, evitando o custo de papel, correio, essas coisas assim. Outra coisa que pode facilitar muito, que a gente tem presenciado isso, é a questão de telefonia, a questão de ligações. O próprio WhatsApp, hoje você consegue fazer ligação gratuita e até ele em si você consegue... Na verdade, hoje a comunicação está muito em cima dessa plataforma. Não deixa de ser um grande benefício que eu vejo assim. Hoje, por exemplo, eu tenho aqui para nós, hoje eu tenho listas de transmissões com clientes. Eu acabo passando comunicados, interagindo com nossos clientes, entendeu? Nesse canal de comunicação. Eu utilizo isso para fazer uma comunicação mais próxima com vários clientes, diretamente do meu celular, né? A outra pessoa lá do outro lado, ela tem que ter salvo o teu contato, senão a lista de transmissão não funciona, né? Eu tenho um... acho que passa de 300 contatos que eu tenho ali. Todos eles, que dá para ver se recebeu ou não a mensagem, a maioria já salvou o meu número. E esses fazem parte da minha lista de transmissão. E é uma forma de interagir com essas pessoas com uma simples mensagem que eu consigo disparar para todos, né? Isso é uma forma de diminuir custo, né? Que eu não preciso estar mandando SMS ou fazendo uma ligação individual para cada um. A gente consegue fazer um disparo meio que geral para todos, né? Então, vamos lá.